Olá, galera! Tudo tranquilo com vocês? Aqui fala o Colibri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um gameplay de Team Fortress 2. É... Finalmente eu vou voltar a trazer aqui pra vocês vídeos de Team Fortress 2. Dessa vez eu vou estar aqui no mapa... Acho que é... Hydro? Opa! Ficarei ali. Dessa vez eu vou estar trazendo esse gameplay de Soldier comentado ao vivo. E eu espero estar trazendo umas dicas pra vocês. Oi! Boa, campeão! Nossa, quantos... Quanto Scout não é aquele time? Meu Deus! E eu tô meio enferrujado no jogo. Faz um tempinho que eu não jogo. Mas... Eu vou estar tentando trazer pra vocês algumas dicas. Eita, não tem nenhum Kit Médico aqui. Ai, caramba. Preciso de um Kit Médico. Aliás, eu vou estar comentando aqui o que eu estou usando aqui. É... Bem, eu estou usando o Rocket Launcher. O normalzinho. O que você começa. Porque ele... Tem... Quatro... Tiros. Pode dar quatro tiros. Não tem nenhum... Opa, já ganhando? Como assim? Não é tão fácil. Então, como eu ia dizendo. Ele não tem nenhuma coisa negativa nele. Como vocês podem estar observando. Ele é um default. Normalzão. Opa. Como segunda arma. Eu estou usando o Reserve Shooter. Porque... Mas... Ele só tem três tiros. Mas quando o inimigo está no ar e você acerta ele com o tiro do Reserve Shooter. Ele dá mini críticos no oponente. Isso acaba sendo bom para quando o cara tem... Está com pouco HP. Se dá um tiro... Sortudo. Dá um mini crítico ali. Tem gente lá. Ah, mas é só mini crítico. Não. Mas o mini crítico ajuda... Opa. Tô vendo aquela pequena mira chatinha ali de sniper. Opa. Não vou morrer não. Ae moleque. Que droga. Que droga. Tem um scout ali me perseguindo. Isso que é ruim de dar. Opa. Opa. O louco. Preciso pegar um kit médico. Bem. A primeira coisa que eu gostei de estar falando para vocês aqui sobre Soldier. É que... Opa. Quando você for atirar em um oponente. Mire sempre nos pés dele. Porque... O que acaba acontecendo? Eu sei que você é um Spy. Você provavelmente é um Spy. Ou... Você está lagado. Você está lagado. Parece um Spy. Porque assim... Provavelmente quando você... Nossa. Essa fase não tem... Esse mapa aqui não tem kit médico. É brincadeira. Por quê? Nossa. O cara não morreu. Bora morreu. Bem. Como eu ia dizendo. Já estou até perdendo aqui minha linha de raciocínio. Quando você acerta... Pelo menos perto do inimigo. Ele dá um dano de... Explosão. O que... É melhor do que nada. Se você tentar mirar no corpo. Por exemplo. Do oponente. O que vai acabar fazendo você errar o tiro. E... Opa. Consequentemente causando... Bem menos dano do que deveria causar. Opa. Eu voando aqui. Opa. Você achou que eu não tinha visto isso ali não, né campeão? Opa. 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 Faz um tempo já que aqui eu não morro. Quer ver que só porque eu estou falando eu vou morrer? Cristo. Só porque... Você viu? Eu só fui eu falar que eu comecei a morrer. Eu acho que ninguém vai te servir aqui. Eu acho que eu te servir. Tá. Preciso de vida. Muita vida. Gente. Não tem como entrar aqui. Cadê o nosso? Caramba. Onde eu vou pegar vida? Preciso de vida. Bem... Como eu ia falando. O dano de explosão... É bom. E é melhor do que você não ter nada. Se você tentar... Acertar o corpo do seu oponente. Provavelmente você vai errar o tiro. E vai estar fazendo pouca coisa. Opa. Caramba. Olha. Fiquei ali nos top 3. Que bacana. Que bacana. Bem. O que mais eu poderia estar falando de Soldier para vocês? Soldier é uma das praças mais lentas do jogo. Mas também é a que mais tem dano. Ainda mais que dano crítico. É quase impossível você... Não morrer com dano crítico do Soldier. Então... Se você é um jogador novato. Que tá começando a jogar o jogo agora. Ele realmente aconselha você... Usar o Soldier. Porque é uma classe simples. É difícil de morrer. E causa bastante dano. Se você acabar gostando... Disso... É bom você... Experimentar. Vamos ver se eu acho alguém aqui pra matar. Ah... Ninguém sabia que ele ia colocar Stick ali. Esse cara é um fanfarrão mesmo. Opa. Ainda não morri, né? Oh... My God. Ainda não morri. E outra coisa de Soldier... Tente adivinhar onde o inimigo vai estar. Que aí você consegue colocar... Meu Deus. Corre. Eita caramba. Isso de... De alguma coisa pra mim não morrer. Eu quero... Fazer esse vídeo sem mortes. É. Aparentemente vai ser possível. Não, não vai ser possível não. Morri. Ah... Que desgraça. Bem... Como eu ia falando... É uma classe muito versátil pra quem tá começando. É fácil você jogar. E também... Na minha opinião é uma das classes mais divertidas. Eu estou... 8 barra 1. Pra você ver como é que é uma classe não difícil de jogar. E pior que também... Quando você tá jogando em... Em times assim que levam... O jogo assim mais pro canto profissional. Opa tio. Vem cá. Joga. Você pode realmente perceber... Que esse vagabundo está trolando. Ah... O que que você achou que ia fazer? Roubar minha kill, ué? Opa. Esse rolê meio surpresa aqui tio. Não sei não. Nossa. O cara levou um headshot ali. Que coisa tensa. Quando você estiver jogando num cenário competitivo. Se você conseguir levar o Team Forte 2 por esse lado assim. Esse lado da coisa. Possivelmente você vai jogar bastante de Soldier. Porque é uma das classes mais utilizadas. Nesse quesito. Opa. Isso se chama... Eita tiro crítico. Nossa. O levei mesmo. Foi uma... Backstead. Deixa eu ver o que mais eu posso estar falando sobre o Soldier. Bem. Sobre os... As armas que você pode usar. Eu acho que esse set que eu estou usando... Na verdade é o melhorzinho assim. Porque não tem muita complicação com ele. É bem básico. Você não... Opa. Tem gente tentando pegar o nosso ponto. Ah. Eu já esqueci de falar. Eu fiz umas quatro vezes já essa coisa e ainda não falei. Rocket Jump. Como vocês podem estar percebendo. Quer ver se eu faço isso. E... É uma das ferramentas mais úteis. Mais úteis. Mais úteis do Soldier. Porque ela faz você alcançar locais... Que você... Com outra classe normalmente não alcançaria. Então é realmente útil. Olha aqui vacilão. Tá achando que aqui é ok hein meu. Nossa. Nem vi. Louco. Não percebi. Já tinha levado uma bala na minha face. Meu time tá... Não dá pra ver se tá ganhando ou perdendo. Porque tem um respawn comprido assim. Não me levem a mal. São quinze segundos de respawn. Caramba. Não pode. Não poderia ser assim. Eu costumo jogar em... Server com respawn instantâneo. Do onze barra três. Olha. Pra quem... Tá há bastante tempo sem jogar. Acho que esse é um... Pacarmão. Olha. Eu tô suspeito de você viu tio. Você tá meio suspeito. Eu vou ir dar um check up. Quando você vê um cara assim meio... Separado assim. Às vezes pode até desconfiar. Mas acho que ele não é. Porque a minicente ali... Não acusou. Ae moleque. Destruímos a minicente do... Pobre engenheiro. Opa. Quer camperar? Campera tio. Opa. Da onde tá saindo cara? Sai, 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 sai. Nem vi. Quase morri. Opa. Causando dano ali nos meus inimogos. Como vocês podem estar percebendo. O Soldier é a classe com... A segunda classe com mais HP. Do jogo. Então consequentemente você... Vai ser... Vai ter uma... Certa dificuldade pro... Pessoal... Pessoal te... Eita. Tinha sentado ali em cima não vi. Vai ter uma certa dificuldade pro pessoal te matar. Porque você tem um HP maior. E com... Com o médico... O Soldier é uma classe útil. Mas não é tão... Assim quanto... Quanto... Cara burro. Quanto seria... Um Heavy. Porque o Soldier. Depois de quatro tiros. Ele vai ter que recarregar. E o tempo perdido. De Uber Charge. Enquanto o Soldier carrega. É muito tempo perdido. Então não é muito bom. Acho que o Demon Man é mais útil. Porque ele ainda tem as Stick Bombs. E ainda chega a ser... Mais fácil você destruir uma Scent. E coisas do gênero. Usando... Uma Uber Charge no Demon Man. Vamos dar uma olhada aqui. Se tem uma gal... Eita. Da onde se surgiu? Nossa. Errei três tiros. Isso que eu miri o pé do cara. Opa. Grangolino Albino. Oh. Você roubou o meu kit médico? É cara. Preciso de um kit médico. Peguei pelo menos a munição aqui. Oh meu Deus. Tá difícil. Nossa. Fui pego de surpresa ali por esse... Scout safadinho. Que aliás foi o meu primeiro vídeo aqui no TF2. Do canal. Foi de Scout mesmo. Opa. Não deixa não. Tá difícil hein. Ninguém pega o ponto de ninguém. Nosso time não tem proteção aqui. Acho que a próxima classe que eu vou estar trazendo um mini review pra vocês é basicamente o engenheiro. Porque... Tem muita gente que... Opa. Esse cara descendo aí. Massa ali. Opa. Falei. Meu Deus. Opa. Oca. Opa. Opa. Tive essa minha Genz. Opa. Opa. Eu acho que Soldier também chega a ser uma das classes mais legais assim no jogo, porque ali servem tanto pra defesa quanto pro ataque, então você não precisa se preocupar muito quanto ao time que você tá jogando, porque das classes ofensivas pra mim acho que ele é a que mais é útil pra outras coisas. Diferentemente do Pyro e do Scout, acho que o Scout é quase inútil pra defesa, mas aí depende de cada um, porque dependendo do server que você tá jogando assim, do time que você tá jogando, você fala, cara, joga de outra coisa, ajuda o time, aí o cara, ah, eu jogo do que eu quiser. Ele tá, opa, em parte certo, mas eu acho que já que é um jogo de time, o pessoal devia prezar um pouquinho mais o companheirismo, assim, nossa, meu Deus, que susto que eu tomei. Eita, caramba, lagando tudo. Meu Deus, eu matei todo mundo? Caramba. Eu dei um tiro crítico ali, que, nossa, devastador. E aí, vai dar Stay All Mate. Vamo, time, só segurar aí. Overtime. Aí, ó, top 3 novamente. Bem, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês, um gameplay aqui de Team Fortress 2 com, no mapa Hydro de Soldier, com algumas dicas, pequenas dicas aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!